A segunda parte de Capivara traz o Museu do Homem Americano, um museu no meio do sertão, onde estão fósseis da megafauna, de homens pré-históricos, de urnas funerárias. E é lá que está também o projeto da Fundação do Homem Americano, que busca envolver pessoas da comunidade local. Vamos assistir? Legenda Adriana Zanotto 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 Nosso carro ia buscá-los na segunda e eles ficavam na escola até sexta. Foi fechado por quê, doutora Inês? Falta de dinheiro. Que a Constituição obriga a passar o dinheiro para os prefeitos, que nós já tínhamos construído as escolas, que as escolas estavam instaladas, estavam instaladas com tudo necessário. Que, inclusive, os prefeitos diziam, isso é escola de rico, não é escola para pobre. E eu me recuso a um país onde alguém diga escola de rico, escola de pobre. Você tem que ter um governo que te dê a possibilidade, se você quer ser agricultor, você vai ser. Mas se você quer ser arqueólogo, se você quer ser um escritor, se você quer ser um artista, você tem condições de fazer isso. E é isso que falta para o nosso povo. Muito muito, porque aqui no povoado mesmo, quando ela chegou, nós não tínhamos energia, não tínhamos posto de saúde, não tínhamos escola. Ela sempre, ela correu atrás, né, em escola, até a oitava série, nossos filhos agora estudam fora, né, porque foram desativadas as aulas aí. Os colégios foram desativados, mas nós tínhamos, ela colocou energia, poços, a dificuldade de água aqui era muito grande, nós tínhamos água só nos caldeirão natural, nas pedras. E a gente conhecia essas pinturas rupestres, só que a gente não dava a mínima importância, não sabia o que era aqui. Eu conheço pessoas aqui, que quando eu cheguei aqui, não tinha realmente nada, porque pode perguntar para eles o que era, eles passavam fome, eles passavam sede na seca. A gente fica, passa de segunda a sexta, aí sábado a gente vai para casa e vai trabalhando no sítio. Tem sítios que a gente passa uma semana, por exemplo, esse sítio aqui, a gente passa uma semana, de segunda a sexta, dá para fazer ele. Tem sítios que você faz em dois dias e tem sítios que você leva até um ano para fazer. São sítios grandes, complicados, sabe, porque você chega, tem pintura quase caindo, então você tem que consolidar ela, tem que botar massa por trás, tem que fazer um jeito e ficar observando se ela vai se reagir, se não vai rachar a massa. Então são coisas assim que são delicadas, são coisas delicadas e complicadas de fazer. É, o pessoal vivia aqui da caça, né, aí quando ela chegou aqui, sempre ela já procurou uns meios de tirar o pessoal da caça, foram gerando emprego. Ela fez o, trouxe a apicultura, né, para cada um, ela pegou um projeto, aí para cada pessoa aqui da comunidade, ela distribuía 40 colmeias, já para gerar um emprego para as pessoas se ocuparem, para não ir para o parque, né. Que eu caçava, o IBDF corria atrás de mim, era proibido eu matar, ele chegava, eu me escondia, ele corria, eu entrava e matava, até um dia ele me botava a trabalhar no IBDF para me deixar de caçar, foi assim que eu conseguia deixar de caçar. O senhor virou defensor do parque? Eu virei defensor naquela época de 80, né, em 80 eu deixei de caçar. Aí fui trabalhar no IBDF, o IBDF fui trabalhar no IBAMA, aí até que eu já fiquei velho, não ganhando mais caminhar e fui trabalhar de empleiteira. Mas que eu deixei de caçar porque me botassem, não botassem, não me caçava, porque eu gosto de caçar, para mim é um esporte. E dá vontade de desistir. O que que impede? O que me impede é realmente a revolta de ver o meu país continuar nesse caminho de ignorância, você entendeu? Não é possível, deixa perder isso aqui, é um... Você tem aqui uma coisa que pode resolver o problema do Piauí todinho. O que você viu Beleza? O que você viu? O que você viu? O que você vê? Muito bom, até a próxima. Tchau vamos lá. Luz